Olá, aqui quem fala, não é o Valdomir, muito menos o Frank Aguiar, é o Davi, então seja muito bem-vindo a este humilde canal. E seguinte família, hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, provando, complementando o que eu já falei há anos, você que acompanha o canal sabe disso, tá os vídeos ainda no ar, graças a Deus, que a gente falava sobre a China querer colocar uma moeda única em mundial. Isso tá começando com a moeda digital, a China saiu da frente, investiu muito dinheiro, nós tivemos a matéria aqui, mostrando que eles inclusive estavam pagando, dando dinheiro pra algumas pessoas experimentar, ver se gostava, ver como era prático usar aquele tipo de moeda, e agora você vai ver a matéria confirmando tudo isso. E eu vou explicar pra você ainda que não enxergou aonde isso vai levar, porque muitas pessoas veem isso, a grande mídia falando como uma coisa positiva, olha, não tem nada de moeda global, cada país vai ter a sua, o Brasil vai fazer a dele, a China dela, a Argentina vai ter o seu, no começo será assim, de fato. Mas logo, logo, com o passar do tempo, quando isso começar a dar algum tipo de problema, né, porque o sistema sempre arranja um problema pra vir com a solução, isso vai se globalizar. E o problema de tudo isso acontecer, eu já vou mostrar pra você depois da matéria. Primeiro eu quero ler a matéria, porque é o que eu faço aqui, eu não manipulo você, eu quero mostrar a coisa como eles estão falando, e depois eu explico, pra tirar a manipulação que contém aquela matéria, e você entender o que realmente tá acontecendo, tá certo, meu irmão? Então vamos lá. Moeda digital brasileira. Como vai funcionar dinheiro virtual do governo? O Banco Central anunciou avanços sobre a moeda digital brasileira. Isso após o governo chinês ter começado a realizar teste em sua moeda virtual. O presidente do Banco, Roberto Campos Neto, afirmou que em breve vai trazer novidades sobre o lançamento do dinheiro digital oficial. A moeda vem sendo desenhada pela autoridade monetária nos últimos meses. De acordo com a autarquia, os estudos avançaram com muita rapidez. Na primeira etapa do programa para que essa moeda fosse lançada, foi a criação de um grupo de trabalho. Esse grupo foi feito em agosto do ano passado, para discutir impactos, benefícios e custos do novo modelo monetário. Após isso, o banco está trabalhando na produção de um relatório com detalhes, assim como com alternativas para a implementação do dinheiro virtual até o ano de 2022. Inicialmente, o documento seria produzido no período de seis meses, mas o Banco Central informou que ele ainda não está pronto. Depois da elaboração, será entregue à diretoria colegiada, a qual vai tomar a decisão de levar ou não adiante o projeto. Essa nova moeda, que seria emitida pela autoridade monetária, seria apenas uma nova forma de representação do dinheiro já em circulação, sendo assim faria parte da base monetária do país. A implementação do novo sistema de pagamentos instantâneos, chamado de PIX, e do OpenBake, é que culminou na criação de uma moeda digital. O OpenBake, ou sistema financeiro aberto, faz com que o consumidor compartilhe seus dados com outras instituições em busca de melhores condições de crédito e de produtos financeiros em uma única plataforma. De acordo com os especialistas, além do problema com o Sunga Monga, que adiantou o movimento de digitalização de pagamentos, o avanço da China no tema deve fazer com que outros países, incluindo o Brasil, acelerem a implementação de suas moedas virtuais. Em entrevista à Folha, o professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e pesquisador da área de tecnologia, disse que, tenho certeza que a moeda digital chinesa vai dar impulso. Com a China saindo da frente, todos foram provocados a pensar sobre o assunto. Existe um problema de oferta e demanda, já que é um projeto que exige investimento, então a discussão é se teria aceitação por parte da população. Avaliou. E aqui, encerra a matéria. Bom, meu nobre irmão, então como você viu, eles mesmo confirmaram que a China saiu na frente. E o Brasil, né, como está cada vez mais indo para aquela banda, também está começando com isso. Eu fiz um vídeo aqui que foi muito censurado, terrivelmente censurado, mostrando o Dorian, né, o governador lá de São Paulo, dizendo que vai trazer os bancos de lá da China para cá. Olá, pessoal. Iniciando a nossa missão China, aqui no Banco da China. O maior banco chinês é um banco estatal e é o banco que cuida do desenvolvimento das companhias chinesas em todo o mundo. É um dos cinco maiores bancos do mundo. E por aqui, estamos começando, nesta segunda-feira, às nove da manhã, a missão China. E isso, meus irmãos, você vê como eles tratam as pessoas lá. Imagine como vai ser aqui quando nós passarmos, né, a ser submissos todos os serviços essenciais na mão desses caras, inclusive o financeiro, os bancos. Então, você já imagina qual vai ser o futuro do Brasil. E, no caso da moeda digital, o pessoal está entendendo isso como uma coisa boa. E outra coisa que eu quero destacar aqui, antes que eu me esqueça, foi que a própria matéria falou que esse mal terrível que está acontecendo serviu para adiantar esse processo. E eu dizia a vocês que foi exatamente para isso que esse mal terrível aconteceu. Para acostumar aquele cara que era lá de nós, que não sabia usar um celular com internet direito, que não queria usar, não queria quebrar a cabeça com isso, aquela pessoa que dizia não, meu negócio é no dinheiro. Essas pessoas foram forçadas a começar a usar, né, os meios digitais para receber dinheiro, porque o auxílio foi pago assim. Então, o mais humilde dos humildes foi o primeiro a entrar nisso. E é engraçado que a matéria diz não, mas só falta aprovação popular. Não tem essa de aprovação popular, porque eles forçam isso. Se fosse realmente eles tivessem para respeitar a opinião popular, eles não teriam criado multa. Eu já mostrei também aqui, tem vários vídeos sobre esse assunto, procura, irmão, aí no canal. Não assista só o vídeo que eu postei hoje, não. Tem vários vídeos para você se informar aí, baseado em matérias não em achismo. Tem gente que faz teoria da conspiração aqui, não, eu falo de fatos. E eu mostrei PECs, projetos de lei sendo criados aqui no Brasil para multar pessoas que carregaram uma determinada quantidade de dinheiro físico, moeda, a pessoa que tiver muito dinheiro em casa, ela será multada. Porque vai ser um processo, aos poucos, para acostumar as pessoas. Mas ao menos como hoje, ninguém compra um carro a dinheiro. Se você perguntar a seu avô, seu pai, e dizer, como era 20 anos atrás para comprar um carro? As pessoas levavam os pacotes de dinheiro. Dentro está aquele saco de pão que era amarrado com um cordão. Meu pai vendia carros e muita gente chegava com dinheiro para comprar assim, com aquele saco de pão enrolado com um cordão, cheio de nota de cruzeiro. Era assim que comprava. E era milhão, né? Mil reais era um milhão. E era um monte de dinheiro danado assim, para comprar um Fusca. Era assim que eram feitas as coisas. Era tudo no dinheiro. Mas aí foi se colocando. Os problemas o quê? Deixando a bandidagem, né? Tiraram o direito das pessoas se protegerem. Então a bandidagem foi aumentando. A bandidagem continua, né? Assolando as pessoas. E aí, acabou com isso. Hoje você faz um financiamento, hoje você faz um depósito, você não leva mais 20, 30 mil reais para uma agência para comprar um carro. Se você fizer isso, repito, você vai ser até, eu disse isso em um vídeo que eu fiz, você vai ser até mal visto. Eu digo por experiência própria. Se você chegar, eu vim comprar esse carro à vista, o cara vai imaginar que você quer fazer algum mal a ele. Não aceita ele. E nem você é louco de levar 30, 40 mil reais para comprar um veículo à vista, a dinheiro. As pessoas fazem o depósito, essa é a compra à vista. Então da mesma forma vai ser feito também esse processo, já está sendo feito agora, na questão do dinheiro. Então as pessoas que são mais humildes mesmo, que não tem internet de forma alguma, não sabem ler, são analfabetas, vão ainda carregar um pouquinho de dinheiro, vão, mas vai ser uma quantidade limitada. Até porque se ela carregar mais, ela será multada, repito, a gente tem um vídeo aí mostrando isso, já tem um projeto de lei que a pessoa será multada por carregar uma quantidade maior. No começo vai ser 2 mil reais, depois vai baixando, baixando até que você tenha 200, 300 reais em moeda, vai ser multada. Então, moeda física. Então por que isso está sendo feito, família? Que as pessoas não percebem. Mas já vi qual é o mal de que isso aconteça. É bom mesmo que digitalize tudo, a gente não vai ser mais roubado, etc, etc. Tem pessoas que vê sempre por esse lado. Mas a verdade, meu irmão, você, que já, muitas pessoas não teve, até pela condição econômica, mas às vezes acontece até de você esquecer de declarar seu imposto de renda. E o que é que acontece em alguns casos, dependendo da gravidade? Eles bloqueiam suas contas. Você não consegue sacar dinheiro, você não consegue fazer nada. Então quando o dinheiro for todo digital, quando a moeda for banida definitivamente, o que é que acontece? Você vai estar completamente, como a própria matéria falou, que eles vão trocar os seus dados, até para você ter melhores promoções, etc, entre aspas, você ter melhores promoções. Mas na verdade, o que vai ter é o controle total. Eles vão cruzar esses dados com o que você fala, com o que você gosta, com o que você deixa de gostar, com o que você critica ou deixa de criticar, e as oportunidades vão chegar para você dependendo disso. Entende, irmão? Não só pela sua capacidade, mas pelas coisas que você pensa também. Porque eles vão dobrar o cidadão a fazer o que eles querem. Através disso. Então, aquele dinheirinho que você dava à sua mãe, que você dava ao seu filho, aquele trocadinho que você gasta ali, nem mesmo você lembra. Rapaz, eu botei aqui 100 reais na carteira, gastei com as coisas, nem sei onde foi. O sistema vai saber de tudo. Cada centavo que antes você não dizia para onde gastava o dinheiro, nem você sabia para onde você gastou aquilo, agora vai saber. Então, vamos dizer que aconteça algum problema com algum parente teu, ele chega na tua casa, olha, me empresta aí 10 mil reais, um irmão teu, um pai, uma mãe, uma namorada, eu preciso sair agora da cidade, estou com um problema sério. Não, fulano, mas diz qual foi o problema. Não, não sei, irmão, não quero dizer, eu não quero dizer o problema, eu quero que você confie em mim, me empreste 10 mil reais. Você vai e empresta. Aqui dali, o dinheiro é seu, você dá, você faz o que você quiser. mas a partir do momento que esse controle digital estiver implementado, tudo for digital, quando você der o dinheiro, você vai ser associado à cumplicidade também. Olha, você foi cúmplice do cara, você deu dinheiro para ele, tal dia, tal hora. Então, você vai ser monitorado, o seu dinheiro, o livre direito de você usar o seu dinheiro com o que você quiser, não vai ser mais bem assim. Hoje, eles dizem que é, mas não é. Só que dava mais trabalho para o sistema descobrir o que você fez com o seu dinheiro. Agora, quando esse sistema for implementado, não tem como correr. Então, todas as chances, tudo o que você pensa, repito, o seu comportamento vai ser moldado por isso. Entende, irmão? Então, só por isso só, as pessoas não deveriam aceitar isso jamais. Não tem essa de, ah, mas eu não devo, não temos. Não, é por não dever mesmo que você não precisa ser investigado o tempo todo. Que é isso, irmão. imagina você, ah, então tá certo, você não deve, não tem, eu vou colocar agora 10 investigadores na tua cola o dia todo. Quando você for para o banheiro, eles vão também. Você gostaria disso? Não, não é? E é o que vai acontecer pior do que isso quando o dinheiro for totalmente digital. Sem contar que eles vão ter o controle total sobre você. Total. Porque, essa moeda que você vai trabalhar para receber, nem sequer ela existe. Ela está lá em um programa deles que você tem esse dinheiro. Dependendo do que você fizer, e ele julgar que você foi errado nisso, o sistema dizer, não, isso aí que você fez é imperdoável. Tudo isso teu fica bloqueado. Até que o sistema julga que você está apto de novo a ser um cidadão. Então, meu irmão, veja a gravidade disso e que as pessoas não entendem. Vão mesmo como gado seguindo para o matadouro. Vídeos como esse são limitados, são tidos como teoria da conspiração, mesmo sendo baseado em fatos. E você veja que o alcance do canal está cada vez diminuindo. A recomendação desse canal praticamente é zero. É terrível a situação. Então, não sei quanto tempo eu vou estar por aqui, irmão. Então, aproveita, compartilha, mostra para mais um. Tá certo? E a gente vai ficando por aqui. Espero que as pessoas despertem, entendam que isso, de fato, é um problema que precisa ser discutido, precisa realmente ser compartilhado para que as pessoas entendam, porque essa é a única forma de impedir isso. você ia perguntar qual é a única forma é essa. Tá certo, irmãos? Então, fiquem com Deus, que Deus nos proteja desse sistema maldito. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.